Castelo Interior de Santa Teresa da Ávila, Sextas Moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a 12ª parte do 6º capítulo. Neste parágrafo, Santa Teresa nos fala Ó, que tempos desventurados, que vida miserável vivemos! Felizes as almas que tiveram a boa sorte de deixar este mundo. Para mim, é particular satisfação ver como as irmãs experimentam, às vezes, essa alegria interior. Não se sabe qual glorifica mais a Nosso Senhor por viver retirada neste mosteiro. Vê-se claramente que são louvores saídos do fundo da alma. Gostaria que vocês fizessem isso mais vezes, irmãs, porque, quando uma começa, incentiva as outras. Há melhor uso para a língua do que glorificar juntas a Deus, já que não faltam motivos? Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.